Manda Hoje eu vou ter que tomar uma Uma, duas, quatro, cinco, seis Não vou te esquecer porra nenhuma Mas o dono que o bar ganhou freguês Alguém tem que lucrar com essa história Ao menos dois de nós vai ser velhos Urga, sonhe ela porque já está com outro e não me quis Manda, manda mais gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, eu tô por conta É a felicidade que esta filha de uma mãe Roubou de mim e deu pra outro Manda, manda mais gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, eu tô por conta E amanhã eu já estou pronto pra outra Hoje eu vou ter que tomar uma Uma, duas, quatro, cinco, seis Não vou te esquecer porra nenhuma Mas o dono que o bar ganhou freguês Alguém tem que lucrar com essa história Ao menos dois de nós vai ser velhos Urga, sonhe ela porque já está com outro e não me quis Manda, manda mais gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, eu tô por conta Dar felicidade que esta filha de uma mãe Roubou de mim e deu pra outro Manda, manda mais gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, eu tô por conta E amanhã eu já estou pronto pra outra Manda, manda mais gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, eu tô por conta Dar felicidade que esta filha de uma mãe Roubou de mim e deu pra outro Manda, manda mais gelada pra minha conta Que hoje eu tô solteira, eu tô por conta E amanhã eu já estou pronto pra outra